E aí 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 Tá doido viado Só tá faltando por uma marcha Só tá faltando por uma marcha Não galera O cara da suspensão arroz Tá me ligando aqui Vai dar bom hein Vou lançar aquela suspensão no meu carro Nossa vi no morro treinar esse filho do cara Vou mandar mensagem pra ele aqui Vou parar o vídeo Vou lançar até velho lá que ninguém anda lá A gente só queria um espacinho Pra gente poder brincar Valeu? Nossa eu já vou fazer o carro aqui Já vou na casa do cara direto da suspensão Não vou nem lá em casa não Eu vou direto ela no cara da suspensão Vai que rola Valeuzinho de suspensão Já pensou Tem um sonho elevado Ver ele baixo Não baixar na meia altura Até a gente conseguir conquistar aí Uma altura boa pra ele Agora Se eu ganhar essa suspensão Eu tenho que fazer o corte Eu montar ela Nesse domingo Que é encontro Será que eu vou conseguir montar ela até domingo? Vamos ver né Vamos ver Ai meu coração anda até acelerado Meu sonho Ver meu falhozinho Eu troquei a Fanta 230 gente Eu fiz na loucura de trocar essa Fanta 230 A moto O carro O Ninja andava baixo Veio a Fanta 230 do meu sonho gente Pra conquistar o palho Só que sabe quando você conquista aquela coisa E não tá ainda do jeito que você quer? Eu quero ver aquele palho baixo Meu sonho é ver aquele palho baixo Eu tenho vontade Tenho o sonho Que é ter um carro turbo Mas só que turbo e baixo não dá certo né Então eu quero ter Um palhozinho baixo Aquele palhozinho pra andar arrastando E o meu sonho é ter um golzinho turbo Igual o do Diego Diego Tuller Eu acompanho o canal dele no Deus de tempo O cara é bom na roda Ele toca demais na roda No Ornetano Jogar na mão do cara O cara toca Ele é lá de Curitiba Eu conheci ele A toa Eu tava vendo vídeo a toa no Youtube Eu vi um vídeo de golzinho turbo Eu compensei acompanhar o cara Aí Eu apaixonei com gol turbo Eu sempre achei bonito O golzinho quadrado Não tem aquele que não acha um golzinho quadrado Num... Um... 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 Mas dele fez eu tomar um gosto ainda maior Pro golzinho quadrado turbo Não quero que é um golzinho quadrado baixo Tancada não Eu quero um golzinho quadrado turbo Para a gente brincar mesmo Dar os cortes de giro Mas devagarzinho a gente vai chegando lá Devagarzinho eu vou realizando os meus sonhos Eu peço a ajuda de vocês aí pra curtir aí Se inscrevam no meu canal, galera Tem muita gente que vê meu canal aí E não é inscrito Ajuda no canal aí, dá uma força pra nós aí Pra mim conseguir ganhar bastante dinheiro aí E crescer no YouTube e poder trazer as coisas aqui pro canal O que você acha? O cara tirou a suspensão do carro hoje Na hora que eu tava lá no morro, lá ele me ligou Vê se ele tá aqui agora, né? Se naquela hora que ele me ligou eu tava lá Minha bateria tá fraca Eu vi ele ali, ele tá lá É, então eu vou parar o vídeo aqui Que eu vou negociar com ele aqui a suspensão E se der certo aí Você fica com o vídeo, valeu? Tá ali no morro dando a treinada Salve, salve galerinha Nossa, tô muito feliz O corre do cara deu certo Combinei com ele Vou conseguir Comprar a suspensãozinha do cara, velho Não vou começar Não vou andar tão baixo Já vou falando aqui Vai ser só um perfil meio baixo Ele não vai andar cravado Igual eu gosto Mas já vai ser um começo, né? Melhor do que o original Lá com as rodinhas bonitinhas E o carro original Eu tô indo ali na caixa Fazer um corre na caixa ali Pra pegar o dinheiro pro cara O cara foi tão sangue bom, velho Ele postou lá num preço Barateou o preço pra nós Nossa O coração tá mil, velho Que felicidade Mô É uma coisinha tão boba Tão simples Que faz a gente feliz, velho Eu tô há muito tempo, galerinha Atrás de pessoas aí Que mexem com Rebaixamento Pedindo um desconto Pedindo uma parceria Se alguém quiser entrar em parceria comigo aí Pra rebaixar o palio pra mim Mas infelizmente, galera Eu não tive essa sorte Não apareceu ninguém Pra me dar uma moral aí Pra rebaixar o paliozinho pra mim Mas graças a Deus Eu vou conseguir baixar o palio Nossa Até que enfim Depois de quase Dez meses Há uns oito meses Que eu tô com o carro Até que enfim Eu vou baixar ele Nossa Que felicidade, viu? Eu nunca fiquei tão feliz E me pegar dinheiro E passar pros outros Nossa Graças a Deus, galera É muito ruim A gente Querer realizar um sonho E Eu tô Começando a realizar o meu Não é o 100% do sonho Mas é o início de um sonho, né? De ter um carro mais novo Eu corri atrás De um palio mais novo Um carro mais novo Rebaixado Vou Futuramente Vou legalizar Então O começo do sonho Tá aí Vou rebaixar o palio Hoje eu já tô avisando, gente Pra quem vê a suspensão lá Não vai nem mostrar Que baixou De tão pouco Que a suspensão abaixa Tô até chorando aqui, velho De tanta emoção Ninguém que acha que é besteira Mas eu tô tanto tempo Correndo atrás da suspensão Deus, do dia que eu comprei o carro, velho Antes de eu comprar a moto Eu já tava correndo atrás da suspensão, velho Agora eu consegui Foi tão bom, velho Nossa, o cara postou Assim que eu vi que ele postou no Facebook Eu já fui conversando com ele Já fui desembolando com ele Ele falou que morava no Romeu Aí eu fui ver a foto do cara Eu fui e conheci ele Era amigo meu Ô caixa Vou sacar um dinheirinho aqui Não vou entrar filmando Que acho que dá melhor Ficar filmando dentro da caixa Mas eu vou Eu só não vou com o capacete na cabeça Eu vou segurando Tchau Obrigado. 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 Vou fazer o corre aqui que a câmera está descarregando. Só tem um pontinho de bateria. Não vou andar meio correndo aqui. Desculpa aí. Eita, porra. Vamos porra, a bateria está descarregando. Mas não pode bater, hein? Ah, o Lux me atrapalhou. O Lux tá na roda. Eita porra que é da roda. Descarrega não, câmera, que eu tenho que mostrar a suspensão. Ah, é. Vamos lá, Linho. Nem viu. O Palão top, vai vir no canal. Mas agora eu tô com pressa. Vamos. E a linha que fica assim. Eita porra. Acelera a mochila. A motinha não anda, gente. A 90. Acelera, caralho. Bateria tá descarregando. Nossa, que susto. Achei que era minha moto. Se fosse, eu ia atrás dela. Achei que era a Fã 230, galera. Que susto. Nossa, não pode nem ver aquela 230, não. Eu entrei até por depressão quando aquela moto. Acelera a mochila. Acelera a mochila. Vim na caixa. Vim na caixa, ainda tem um padrinho de bateria ainda. Ela tá pra desligar a qualquer momento, hein. Então, tô fazendo um pão aqui. Andando bem acelerado aqui. Mas só que essa bosta dessa moto não anda. Eu já vou mexer nela. Eita porra. É terra. É fácil de cair. Vamos embora. Vamos buscar a suspensão. Ah, gente. Eu tô meio bobo aqui, mas eu tô muito feliz, viu. Eita porra. Vamos buscar a suspensão. Ainda que tem criança. Ninguém vai ficar mais de hoje. Acelera. Eu treino um ano. Eu vou dar 60. Vamos motos chocha. Lixo de moto. Minha curva deitada. Corra sempre, galera. Aí, aí, meu pé. Uuuh. Vai dar terra. Tô chegando, tô chegando. Carrega não, câmera. Ei, moto fraca. Ei, vamos puxar. Vamos puxar, vamos puxar. Chegamos a bateria dele. Uhuuuh. Eita moto fraca, viu, gente. Muito fraca. Eu já comprei o kit pra ela, só que não chega. Já já eu conto o que que é. Agora vamos na suspensão. Será a câmera do super? Vou mostrar a suspensão. Vou estudar lá, eu tenho um punhado de chave lá em casa. Aí, ó. Mola traseira grande. Dá pra cortar na metade, pra baixar bastante. A outra traseira aí, nós vamos cortar ela também. As molas dianteiras. Vou tirar um elo só, pra não ficar muito socando. Vou deixar três voltas. E, ó. Tá quatro voltas. Gente, o andereço. Carro conforto original. Original, original. Aí, a suspensão da Castor. Aí, Castor. Me dá uma suspensão nova aí, ó. Fazer o comercial da vocês aí. Vocês me dão uma suspensão nova aí, ó. Essa aqui é de rosca, mas ela não é slim igual a minha era. Tá vendo? Ela aqui. Ela é muito pouco. O curso aqui, mas... Pra iniciar, vai ter que ser essa aí mesmo. Ixi, a bateria descarregou tudo. Vai acabar agora. Aqui a outra. É isso aí. Eu vou levar ela aqui agora. Já é mais de seis horas da tarde aqui. Tá no horário de verão. Vou mexer hoje ainda. Vou ver se eu consigo, pelo menos... Pô, pelo menos de um lado. Valeu? Vou encerrar o vídeo aqui. Que o vídeo vai encerrar também sozinho. Que a bateria descarregou. O pontinho que eu tinha já acabou. Então, é isso aí, galera. Consegui conquistar a suspensãozinha a rosca. Vamos ver se nós estará ela agora. Porque domingo tem encontro em Pitangui, hein. Encontro de rebaixados em Pitangui. E nós tem que estar lá. Não tão baixo, mas tem que estar lá. Valeu? Aí, ó. Já foi tirada desse palhuzinho aí, ó. Já tá original. Voltou esse original. Agora o nó já tá baixo, hein. Valeu, galerinha. É isso aí. Se inscreva no canal. Deixa o seu like aí. Quem puder me ajudar aí. Dê dicas aí. O Castor poder dar moral noz aí. É isso aí. Salve, salve, galerinha. Se inscreva no canal e deixa o like aí. Aí, família. O resto da bateria aqui, ó. Nossa, tá levando ela. Ela é de bote mesmo. Nós é doido. Tô com a mão só aqui segurando ela. Tá bichando aí, ó. A caixa aí. Você tá doido. É hoje. Será que eu vou conseguir baixar esse trem, gente? Eu vou tentar baixar eu mesmo. Não, gente. Eu tô passando um aperto. Eu não tenho condições de pagar ninguém pra colocar essa suspensão pra mim. Eu vou arriscar eu mesmo colocar. Rui que se... Se der alguma coisa errada, eu vou ficar com o carro parado lá em casa, né? Mas eu mesmo vou tentar arriscar colocar. Se eu não conseguir, eu vou ter que pedir ajuda no meio da semana pra alguém vir aqui em casa e colocar pra mim. Mas hoje eu vou mesmo, eu mesmo tento colocar. Fala, galera! Fala! Eu tô tomando banho na terra. É... O falhozinho tá ali. Será que nós vamos conseguir baixar? Será que nós vamos baixar? Vou deixar a moto aqui que eu vou mexer ali. Aí, galerinha. A extensão tá aí. Então, vamos tentar baixar aí. A câmera se carregou. Falou, galera!